Quer comprar o seu carro? Feirão Renato Veículos pra você aproveitar. Listagem na mão, carro na tela e preço muito bom. HB20 2018 de R$ 39,900 por R$ 37,900. Mais uma super oferta, o Aircross, muito novo também, de R$ 32,900 por R$ 29,900. E tá procurando uma Saveiro? Já encontrou. De R$ 24,900. R$ 23,900. E vamos fechar com essa super oferta, uma S10 muito nova, de R$ 57,900. R$ 55,900. Aqui na Francisco Junqueira, R$ 1.880. É o Feirão Renato Veículos, sabadão, até as 17h esperando por você. Vem correndo!